A polícia alemã anunciou a detenção de um homem suspeito de ter atacado brutalmente, com um pontapé nas costas, uma mulher de 26 anos, quando esta descia as escadas numa estação do metro em Berlim. A vítima caiu pelas escadas e quebrou um braço. O ataque aconteceu em outubro e foi filmado pelas câmaras de vigilância do metro. As autoridades alemãs divulgaram apenas o nome do suspeito detido, Svetoslav, informando que se trata de um cidadão búlgaro. Nas imagens, o agressor aparece acompanhado de um grupo de outros homens que observam o ataque e a queda da mulher sem prestarem socorro à vítima.